Fala aí amigos do canal no meio da rua Hoje eu estou de volta aqui no Sion Vou pegar um pedacinho só aqui do Sion Se eu quero filmar aqui é a saída da Pubá e Santo Antônio Esse é um vídeo curto Mas ao mesmo tempo interessante Mostrando um pouquinho da estrutura aqui do bairro Sion Já tem outros vídeos aí no bairro No canal né E aqui ó Na verdade Daqui para nossas postas subindo É que começa o bairro Sion E aqui é a Avenida Uruguai E aí 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 Dois últimos quarteirões dela aí Essa rua cruzando aí é a rua Grão Mogol São as duas mais famosas né A Grão Mogol porque ela sobe paralelo Olá boa tarde Olá boa tarde Olá boa tarde Obrigado a você Pode receber uma propaganda aqui ó Um aparcamento moderno não tem preço Bom Vamos pegar aqui um pedacinho Aqui em Belo Horizonte Existe Existem essas faixas Existem essas faixas de proibição Esse quadrado tracejado aí na frente Onde é proibido parar Isso porque o pessoal Pra chegar lá de lá Como meu semáforo tá aberto Fica parado aqui no meio do caminho Atrapalha o tráfego da rua subindo Sem resolver nada Então inventaram isso aí Várias ruas tem esse Essa proibição De fechar o tráfego Em algum lugar tem as placas Mas normalmente não tem não Agora não quer não Obrigado Essa atravessando aí A avenida Nossa Senhora do Carmo Na verdade subindo essa avenida direto Ela termina logo aqui embaixo Na Savas Tentar lembrar Que você já tem ela no canal aí E subindo ela direto aqui Ela vai emendar na BR 356 E depois na BR 040 Sentido Rio de Janeiro Então quem vem do Rio Para o centro de Belo Horizonte Acaba só vindo direto Sem sair pra nada Vai sair exatamente Na Avenida do Contorno Na Savas Nós vamos deixar aqui O bairro Sioncal Vamos atravessar Nossa Senhora do Carmo E entrar no bairro Santo Antônio Os dois bairros Têm estruturas Semelhantes Estão aqui na encosta Da região da Savas Só me fechando aqui Sem deixar eu passar Agora sim Por que eu sempre esqueço O nome dessa rua Major Lopes É isso mesmo Major Lopes Também termina lá na Savas Mas eu não vou seguir ela não Vou pegar aqui Hoje é um dia de céu Quase totalmente Xamé Depois de uma chuva A cidade está mais bonita Então por isso Eu estou aproveitando Para filmar aqui A região Agora nós vamos passar Aqui entre São Pedro E Santo Antônio Onde começa o que Aqui Eu não tenho muita certeza Mas aí eu vou ter que fazer Umas voltinhas aqui Para ir em direção Ao meu destino Que é o bairro Santo Antônio Sai da rua São Domínio do Prata Entra na rua Lavras Sai da rua Lavras Pega a rua São Romão É a plaquinha lá Santo Antônio Agora sim Eu vou nessa direto Olha que imagem bacana Aqui de Santo Antônio Uma das coisas que eu gosto muito Aqui na região de Santo Antônio São as ruas Altamente armorizadas E preservou-se muito Das Das árvores aí Até nativas Algumas E isso torna Cara o bairro mais belo Tanto o Sion Quanto o Santo Antônio Aqui são bairros Essencialmente residenciais Agora eu vou lá Garçom Romão E pegar É Nosso Deus Eu estou Leopoldinho Leopoldinho Ele vai falar Carangola Mas Carangola é paralela Mega Carangola A Leopoldinho Essa aqui também vai sair lá na Contor E vou virar aqui na Congonhas Pronto Pronto Meu destino É aqui mesmo Então eu já vou encerrando esse vídeo Tá aí registrado um pouco Desses bairros aí Aqui da zona sul De Belo Horizonte Essa que cruza aí Aqui é a Carangola Eu confundi Mas enfim é isso Valeu gente Um abraço Olha essa padaria aqui do lado Aqui tá Com cheiro Nessa situação É uma pena que não tem vídeo Com cheiro ainda Vocês vão sentir O cheirinho do pão Aqui no Santo Antônio Valeu gente Um abraço Deixa o seu like aí Nosso vídeo Até mais Vamos lá Cadê o endereço que eu quero aqui Espera aí Será possível Vou ter que fazer o retorno Olha lá atrás Vou sair muito acima Ai, ai, ai Voltei E dar a volta por cima Ai, ai, ai E ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri